Pela quinta vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, reduziu a taxa básica de juros da economia. Vamos conversar com a repórter Selma Dias, que tem mais detalhes pra gente. Selma, 4,25%, menor nível da história, não é isso? Bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, a decisão foi por unanimidade, tivemos um corte de 0,25 ponto percentual e a taxa foi mesmo fixada em 4,25% ao ano. A tendência é que o Banco Central de agora em diante interrompa os cortes, mas de qualquer forma nós tivemos então a menor taxa da série histórica. A gente sabe que a Selic serve de referência pro controle da inflação, que pra esse ano foi estimada pelo governo em 4%. Tudo isso favorece o mercado porque os juros baixos barateiam o crédito e incentivam também a produção e o consumo. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que a economia brasileira está em plena recuperação, com a queda no desemprego, controle na inflação e agora a menor taxa de juros aí da história. Isso também tem reflexo nas exportações brasileiras. A de carne bovina, por exemplo, cresceu quase 10% em janeiro desse ano em relação ao mesmo período de 2019. Nós tivemos quase 136 mil toneladas vendidas aí pra outros países, 53 mil só pra China, um país que aumentou o consumo do nosso produto em quase 126%. Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Obrigada, Selma, pelas suas informações.